Vem, 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 vem Com a firma dos bravos que hoje tem O whisky pra beber, ai pra gastar é só notar disso Então vem com a firma dos bravos que hoje tem Anda de Lamborghini, de Mustang, mil e cem De rolê na quebrada quase sempre é assim Com as mesas lotadas e com os drinks nós faz tintim Então enche o meu copo e deixou molho as minhas palavras Chama todas elas hoje, a noite é das mercenárias Chamei a morena pra dar um jet em Ipanema Na praia de Ubatuba, com certeza ela rouba a cena Eu convoquei o bonde, qual vai ser o rolê de hoje? Uma ruiva vai colar com nós pra ficar perfeita a noite Ai vem, com a firma dos bravos que hoje tem O whisky pra beber, ai pra gastar é só notar disso Então vem com a firma dos bravos que hoje tem Anda de Lamborghini, de Mustang, mil e cem Do lado, mandei a zero, em cima arrepiado A loirinha falou É desse jeito que eu gosto A loirinha falou Que esse moleque é bravo Tá sempre bem trajado Nosso estilo é enjoado 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 Os bicos se impressionam Os recalcados Fica oriçado Terço no pescoço Pra nos proteger do mal Tirar o olho gordo Dos caras que quer nos fazer mal Mas agradeça a Deus Por hoje eu tô aqui Rimando e cantando E tudo que eu queria Então vem, vem, vem Vem Com a firma dos bravos que hoje tem O whisky pra beber, ai pra gastar é só notar disso Então vem Com a firma dos bravos que hoje tem Anda de Lamborghini, de Mustang, mil e cem Vem Vem Vem